Antes do vídeo começar, deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o YouTube te avisar de vídeo novo. Obrigado a todos e vamos para a notícia! Triste Adeus faleceu um grande nome. Aos 62 anos de idade, a atriz da Globo Cássia Kiss faz um comunicado que ninguém esperava. Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um vídeo do canal Márcio Novaes. A atriz Cássia Kiss revelou o falecimento da mãe durante a pandemia. Não deu para se despedir. A mãe da atriz Cássia Kiss, a dona Piedade, faleceu e a atriz não conseguiu vê-la. Ouça o que a atriz contou durante uma entrevista. Ela não morreu de Covid-19, mas foi colocada dentro de um saco como todos. Foi-se sem eu vê-la, sem eu me despedir. Enfiaram o corpo dentro de um caixão e não conseguimos nem colocar uma roupa. Não a vimos no pós-morte, contou a atriz para o Globo. Durante o depoimento, a atriz se emocionou e não deu para continuar a entrevista. Mas os amigos e os fãs da artista deixaram seus sentimentos à atriz global Cássia Kiss. E você, conhece o trabalho da atriz Cássia Kiss? Você lembra de algum sucesso dela na TV? Deixe aqui nos comentários. A sua opinião é muito importante para nós. O canal Márcio Novaes e seus seguidores lamentam a morte de dona Piedade. Que Deus receba ela em seus braços e conforte todos os seus familiares e amigos. Se você for novo aqui no canal, peço que se inscreva e deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E não se esqueça de compartilhar o vídeo. Mais informações do Brasil e do mundo a qualquer momento no canal. Obrigado a todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes. Márcio Novaes.